gasta tudo na noitada, gasta tudo naquilo e mano, no caminho da música é muito mais fácil de se perder do que no futebol porque pelo menos no futebol você tem a obrigação de manter seu treino e a obrigação de fazer aquilo agora imagina você sendo músico, não estudando não escutando suas músicas, não entendendo o que você tem que fazer não aprimorando seu flow, não aprimorando sua métrica não aprimorando seu canto, nem nada é você por você, tem a gente cobrando caramba, é da hora pensar isso, é difícil esse artista é embaçado você mesmo sendo seu patrão e se cobrando e tudo mais e chega uma fase que você fala, mano, estourei, agora estou parado e aí você quebra a cara nossa, essa é uma coisa é igual aquela música da Anitta que ela fez com o The Fidelis, o cara lá que ela fala assim eu sou foda, milionário, não sei o que eu basicamente, várias outras pessoas que eu conheço se enquadram na mesma coisa é foda é isso é isso, aquilo, aquilo, não sei o que vem todos os adjetivos é o próprio dono de tudo o que faz só falta ser milionário que ela falou, sou foda empresária, não sei o que, milionária tá ligado? a gente é foda é o nosso próprio empresário é o nosso próprio maquiador é o nosso próprio barbeiro é o nosso próprio stylish é o nosso próprio em muitos casos produtor é o cara que faz mixagem o cara que faz masterização para artistas independentes a gente, às vezes, em muito caso é tudo isso só falta ser um milionário e o foda é que as pessoas entendem que a gente é tudo isso e tá buscando ser milionário e essa e essa busca aí eu vi uma coisa interessante Zulusão o Fildi, inclusive que postou isso que você trabalha por dinheiro ou pelo pelo seu pelo seu sucesso ou por uma uma qualidade como quer? seu reconhecimento próprio não reconhecimento é para que o seu trabalho seja mais empenhado não é essa palavra que ele colocou, cara se você trabalha por dinheiro ou para ascensão profissional por exemplo e aí ele falou uma coisa muito interessante depois ele respondeu ele falou assim quando você trabalha para a sua ascensão profissional o dinheiro é consequência e você está formando um ótimo profissional e se você faz o que gosta melhor ainda é real trazendo isso para o universo de batalha eu entro num cheque onde eu começo a falar para as pessoas quem sabe quem está acompanhando a gente lembra de uma batalha icônica onde eu e o Yong fomos de dupla na aldeia coincidentemente foi a mesma batalha onde eu mandei aquele verso para o Winit do Preto de Quebrada da Preta que faz drama que foi um verso que estourou muito então assim naquele dia eu me encontrei nessa posição eu me encontrei onde eu não estava fazendo algo relacionado ao que eu gostava eu me encontrei onde eu estava fazendo algo relacionado a dinheiro porque aquela batalha valia basicamente 3 mil reais só que eu também entendo a minha necessidade hoje eu me perdoo e me desculpo com isso porque naquele dia eu estava sem luz na minha casa com a minha viagem preparada para Brasília onde o pessoal da Batalha dos Amigos ia me dar um salve me deu um salve onde eu consegui ir para Brasília para participar dessa batalha então eu estava sem luz na minha casa não estava passando muito bem de saúde não muito legal então assim mano vamos supor que a gente ganhasse a batalha ia ser 1.500 para o Yongui e 1.500 para mim eu fui focado em vencer mas eu fui focado em vencer pelo dinheiro e não focado em vencer porque eu gostava a primeira batalha eu estava focado em ganhar porque eu queria ganhar mas não porque eu queria o dinheiro mas porque eu queria ganhar eu queria me superar ganhei a batalha e foi foda a segunda batalha ganhamos de 2 a 0 ganhamos e foi foda na terceira batalha contra o Cante o Tavim por mais que muita gente fale ah mas panela tal 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 mas panela se quebra quando você tem qualidade qualidade a gente tinha meu único problema não foi ter pensado da maneira correta a gente tinha a qualidade para ganhar mas eu estava tão focado em ganhar a batalha porque eu precisava do dinheiro que eu acabei me perdendo no verso então qual que era a minha obrigação em respeito na hora continuar fazendo aquilo porque independente do dinheiro eu estava fazendo porque eu gosto quando você faz porque você gosta irmão não tem quem segure acabou a ideia ali tá ligado você vai fazer você vai competir você vai ganhar é verdade você tem que fazer primeiro porque você gosta o dinheiro se torna uma consequência porque te remuneram pelo quão bom você é e você seguindo o caminho certo tá ligado claro ninguém vai ficar fazendo sei lá show de rap de graça ou show de qualquer outra coisa de graça tá ligado mas as pessoas também tem a obrigação de entender que aquilo só volta para você quando você realmente está fazendo de coração e não só pensando no lucro final